Minha Bíblia já está aberta e eu estou em 2ª Reis no capítulo de número 13 e o versículo de número 17. E lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. Assim fez o rei. E Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre Aram. Você destruirá totalmente os Arameus em Afeque. Talvez você não conheça essa palavra, essa passagem, não tem problema. Eu vou te explicar de uma maneira muito simples e vou falar exatamente o que Deus quer que eu fale para você. O que Deus sabe que o teu coração precisa. E com o tema dessa mensagem, eu quero dizer a você, libere todas as flechas da vitória. Eu quero dizer a você, acredite. Eu quero dizer a você que você tem dono. Eu quero dizer a você que você, nessa peleja, não está sozinho. Que você tem um general de guerra que vai adiante de você. Agora você precisa ter convicção disso. Você precisa parar de agir como um órfão. Você precisa parar de agir como uma mulher abandonada pelo seu Deus. Você precisa parar de agir como uma solitária. Como um solitário escanteado. Você precisa parar de agir como um derrotado. Você precisa erguer a sua cabeça e dizer, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele há de se levantar ao meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus está comigo. Eu quero aqui, nessa palavra, mostrar a você o quanto você tem perdido até hoje. Porque você não tem agido com determinação. Porque você tem vivido uma vida de muitos temores, de muitos receios. E eu quero começar essa palavra, daqui a pouco eu vou explicar aqui a história de Eliseu. Mas, eu quero começar essa palavra aqui. Já chamando sua atenção com uma história bem interessante. Eu, o pastor Júnior, meu esposo, a gente gosta muito de bicho. Foi uma das coisas que nos uniu quando a gente se conheceu. E a gente tem um cachorro chamado Gaio. É um nome bíblico, Gaio. Se eu não me engano, está em Romanos. E esse cachorro da gente, ele é de uma raça semelhante à raça Pitbull. Ele é um American Staffordshire. É um cachorro forte, bonito. Que tem a arcada dentária muito forte. A mandíbula muito, muito musculosa. Esse é o nosso Gaio. E a gente sabe que um ataque de um Pitbull, ele é um ataque, ele é um ataque que pode chegar até a matar uma pessoa. Como já aconteceu muito. Em cachorros que tem desvios de comportamento. Mas o nosso Gaio é um cachorro muito dócil. Ele é muito dócil mesmo. Ele é muito mais dócil que o meu Poodlezinho, meu Malteizinho aqui em casa. Ele vai pegar uma carne na sua mão e ele pega bem devagarzinho. Eu estou contando essa história com a finalidade para você. E escuta aqui essa história. Gaio, ele não tem noção da força dele. O nosso, eu vou dizer Pitbull. Se eu ficar dizendo a raça é muito complicado para você. O nosso Pitbull, Gaio, ele não sabe quem ele é. Ele não tem noção da força dele. E a gente vinha conversando no carro, eu, meu esposo, o pastor Júnior, minha filha, Clarinha, minha filha Alicinha, minhas sobrinhas. E a gente vinha contando isso. Que Gaio, quando ele sai na rua, com o pastor Júnior. O pastor Júnior anda de cavalo lá em aldeia. E Gaio, às vezes, vai acompanhando. Gaio não pode ver um vira-lata na rua que ele se esconde de medo. Ele morre de medo. Se ele vê um vira-lata na rua, ele afrouxa, ele recua. Ele é um cachorro extremamente dócil e também medroso. Se ele soubesse o poder dele, se ele tivesse noção, se ele fosse um ser racional. E entendesse que ele poderia ser mais imponente, que ele poderia ser mais corajoso. Que se ele mordesse qualquer um daqueles vira-latas da rua, podia ter cinco. Ele destruiria todos, sem muito esforço. Ele não teria medo. Mas o fato é que, por não conhecer a força dele, por não conhecer a capacidade dele de destroçar qualquer vira-lata, ele tem medo. Você está entendendo? E por conta desse medo, ele se esconde. Por conta desse medo, ele recua. Por conta desse medo, ele se sente incapaz de qualquer coisa. E por que eu estou contando essa palavra a você? Porque nós chegamos a uma conclusão que, assim como o cachorro da gente, Gaio, nós também agimos assim na nossa caminhada. É quase que uma síndrome do Gaio. Porque eu não tenho noção do Deus que eu tenho, da força que habita em mim, da capacidade que Deus me dá para enfrentar todo e qualquer vira-lata, toda e qualquer adversidade, todo e qualquer furacão. Porque eu não tenho noção de que qualquer exército que se levantar contra mim é de balde. Eu não consigo confiar que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, e eu não serei atingida. Eu não consigo confiar nisso. E por isso eu me escondo, e por isso eu me atrapalho. Por isso eu deixo de enfrentar. Por isso eu deixo de reagir. Por isso eu não vou. Por isso eu rejeito aquele chamado. Por isso eu digo não. Quando Deus, Ele me diz para falar algo. Quando eu sou convidada a participar lá na igreja, de um órgão. Quando Deus, Ele me mostra o meu chamado, e eu recuo, porque eu tenho medo. Eu não sei do tamanho da minha força. Eu sou inconstante, eu sou incapaz, eu sou pequena, eu não sou nada. O fato é que esse é o nosso comportamento diante das aflições da nossa vida. nos comportamos como gaio, com medo, com frouxidão. E eu contei essa história aqui para você. Porque assim como eu, você também deve estar se identificando. E você já entendeu que você tem perdido muitas oportunidades, porque você tem medo de enfrentar. Você não sabe como será o resultado disso. E a gente é muito apegada ao resultado. A gente é muito apegada ao fim das coisas. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deus, Ele não é Deus do fim apenas. Deus, Ele é o Deus do início, do meio e do fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Você está tão preocupado em saber o fim. Você está tão preocupado com o resultado lá na frente. Você está tão preocupado com o futuro, com o que vai acontecer. E você se esquece do meio. Você se esquece do processo. E Deus não está interessado apenas no fim. Deus, Ele olha para o processo e Ele olha por completo. Então, meu amado, minha amada, valorize o processo. Se lance para o processo. Entenda que isso agora que você está passando, Deus, Ele está te tornando mais forte. Deus, Ele está mostrando a você quem você é e quem Ele é em você. Você está entendendo que Deus, Ele está ensinando a você lições. Deus, Ele está amaldando o teu caráter. Deus, Ele está fazendo você fortalecer os seus músculos espirituais. Alegre-se porque você está malhando na academia divina. Você está ficando mais forte. Você está ficando mais resistente. Será que você pode dar um glória para Jesus e dizer assim Obrigada, Senhor, por me tornar mais forte. Diga Obrigada, Senhor, por me tornar mais forte. Se puder, você digita aqui no nosso canal Obrigada, Senhor, por me tornar mais forte. Entenda que você pode não colher o fruto que você quer colher. Mas você vai colher força, você vai colher autoridade, você vai colher determinação, você vai colher fé, você vai colher longanimidade, você vai se tornar menos explosivo e mais paciente, você vai conseguir compreender mais os outros, você vai parar de se aperrear com coisa pequena. Eita, quantos estão me ouvindo agora nessa manhã e estão tão perturbados com coisas pequenininhas e Deus está dizendo assim eu vou colocar uma perturbação grande na vida dele, na vida dela para ela parar de se perturbar com as pequenas, eu sei que você não vai dar um glória agora. Mas é exatamente isso que acontece. Quando Deus olha e vê a gente tão embaraçado com coisas pequenas, coisas pequenas, Deus permite uma bem grande para a gente focar na grande e parar se atrapalhar com as pequenas e se tornar mais maduro espiritualmente e entender quem nós somos. Você é forte, você é um pitibu, você é um touro, você só não entendeu isso ainda porque você não conhece o seu Deus mas hoje ele te chama e diz assim filho, filho, eu estou de braços abertos para me apresentar a você me apresentar a você hoje e todos os dias eu quero que você me conheça mais eu quero que você entenda mais quem eu sou eu quero que você perceba quem você pode ser em mim. o povo de Deus está escrevendo aqui obrigada Senhor por me tornar mais forte eu vou escrever também aqui obrigada estou no canal Rádio Novas de Paz no Youtube daqui a pouquinho nós vamos orar nove horas obrigada Senhor por me tornar mais forte você entendeu que o resultado pode não ser do jeito que você pediu sonhou planejou esperou mas o resultado de Deus ele ele sempre é do jeito que Deus planeja você entendeu que se fugiu do seu controle não fugiu do controle de Deus e que uma das coisas que ele quer é tornar você mais forte para o propósito dele pois bem vamos voltar aqui para a história o que que aconteceu aqui eu vou resumir essa palavra para você o rei Geoás estava num período de muita guerra e ele vai até o profeta Eliseu que já estava velho doente e ele diz assim Eliseu me ajuda porque agora eu terei um grande desafio viveremos uma batalha contra os sírios Eliseu direcionado por Deus vai agora aconselhar o rei Geoás sobre aquela batalha e Eliseu diz assim Geoás você está vendo aquela janela aqui atira flecha aí ele atira uma flecha e aquela flecha ela vai longe e Eliseu declara diante daquela flecha que foi atirada esta é a flecha da vitória do senhor eita glória a Deus esta é a flecha da vitória do senhor eu imagino o rei Geoás olhando aquela flecha sendo atirada bem ao longe muito rápido atira essa flecha aí Geoás ele atira a flecha vai e Eliseu enquanto a flecha está indo diz você viu essa é a flecha da vitória do senhor a flecha da vitória sobre os seus inimigos você vai destruir totalmente os seus inimigos eu imagino que naquele momento o rei Geoás ficou reflexivo eu não sei o quanto que ele creu mas aquele conselho do profeta Eliseu era um conselho verdadeiro era um conselho de resultado só que aconteceu o seguinte Eliseu ali ainda inspirado profetizando diz assim Geoás agora atira mais flechas porque são flechas da vitória entende aqui não perde a palavra tá comigo aqui não tá pronto a flecha da vitória era pra lançar ele lançou uma aí Eliseu diz continua disparando as flechas aí Geoás atira uma atira duas atira três e Geoás para porque ele não entende ou talvez ele não tinha determinação suficiente para continuar disparando as flechas ele ele não tinha ele não tinha suficiente para entender que Deus daria vitória a ele ele não tinha força para aquele momento simbólico de fé que Eliseu inspirado por Deus estava levando até o rei Geoás e ali ele atira apenas três flechas a bíblia conta que Eliseu o profeta ficou indignado ele ficou indignado e disse Geoás porque você parou de atirar as flechas faltou fé você você não está acreditando nessa palavra você não está acreditando na sua vitória você está agindo com incredulidade você não está sendo determinado Geoás o rei você está limitando a vitória que Deus quer dar a você porque você parou de atirar as flechas eu disse para você atirar aí deixa eu falar uma coisa aqui para você quantas vezes Deus quer fazer mais na sua vida mas você simplesmente para eu estou falando nessa manhã com muitos que pararam eu estou falando no dia de hoje com muitas que pararam pararam de interceder por uma causa porque não tem fé porque não tem força espiritual para continuar avançando não conseguem mais insistir naquilo que outrora creram naquilo que um dia você creu e você parou de disparar as flechas você não conseguiu confiar na palavra do servo do senhor Eliseu assim como Geoás ei Deus manda dizer a você nessa manhã que é momento de você voltar a pegar as flechas e disparar que você não pode parar agora nesse momento determinante nesse momento decisivo Deus está dizendo a você minha filha meu filho é momento de avançar é momento de crer é momento de parar de querer descansar porque o teu lugar de conforto não é aqui o teu lugar de descanso não é aqui entenda entenda que você tem uma carreira para correr entenda que você tem uma família para cuidar entenda que você tem desafios para enfrentar meu filho eu acredito em você diz o senhor minha filha eu acredito em você diz o senhor ei Deus está dizendo que acredita em você que você é capaz por que você duvida tanto da capacidade que você tem por que você duvida tanto que você vai vencer essa batalha por que você duvida tanto da presença de Deus no percurso por que você duvida tanto você acha que você vai estar sozinho nessa caminhada não vai lança todas as suas flechas continua avança Deus está dizendo assim eu quero de você determinação confiança essa é a flecha da vitória do senhor a flecha da vitória sobre os teus inimigos e quando Deus fala de inimigo a gente às vezes pensa em fulano em cicrano a gente gosta de dar nome aos nossos inimigos a gente pensa logo na pessoa x na pessoa y naquele que a gente detesta naquele que nos fez mal naquele que tentou nos destruir mas Deus ele fala que os teus inimigos são muito maiores muito maiores do que esses inimigos que você põe nomes neles não os teus inimigos são principados potestades hostes espirituais da maldade os teus inimigos estão muitas vezes dentro da sua casa e pior dentro de você e esses na verdade são os piores os inimigos que habitam dentro de nós o nosso egoísmo a nossa idolatria o orgulho o pecado no qual Paulo ele diz o que eu quero fazer eu não consigo fazer eu não faço mas aquilo que eu não quero fazer eu faço tão fácil eu faço até sem querer oh miserável o homem é o homem que eu sou não é assim não é assim a guerra para a gente vencer o pecado não é assim a guerra para a gente vencer esse homem mal que tem dentro da gente que todo dia quer destruir que pior puxa a gente para longe de Deus todos os dias afasta a gente deixa eu te falar que se você não está entendendo essa palavra veja se não é assim se tem um dia que traz cansaço a todo servo e toda serva de Deus esse dia chama-se domingo ontem eu estava lá na Cruz Cabugá no Senaco fazia tempo que eu não ia no culto lá o domingo e eu fui com meu esposo com Clarinha minha filha mais velha e com Maria Liz foi uma alegria estar com os irmãos mais uma vez adorando ali na Cruz Cabugá e o meu esposo pastor Júnior Tess estava pregando exatamente sobre isso sobre a guerra espiritual travada no domingo contra todos os cristãos do mundo inteiro o inimigo ele monta um exército um exército habilidoso experiente e com estratégias específicas no domingo para atacar os filhos de Deus é na hora de começar a se arrumar e ir para o culto que as coisas acontecem você diz assim eu vou para o culto ok e aí começa ah mas o pastor ultimamente não está trazendo uma palavra tão fria ai meu Deus lá vai eu vi aquele bando desafinado no culto meu Deus povo da minha igreja é muito fofoqueiro eu não aguento esse negócio aí você começa a botar defeito na igreja é melhor ficar em casa mesmo vou assistir pela live dá um cansaço tão grande em você um cansaço espiritual e você começa também a apresentar justificativas para você mesmo mas amanhã eu tenho eu tenho muita coisa para fazer amanhã é segunda-feira amanhã eu tenho meu trabalho amanhã eu tenho um dia muito puxado vou começar bem cedo vou terminar bem tarde então eu preciso descansar mas se fosse para fazer uma coisa que você gosta muito de fazer praticar um esporte ir para um churrasco ir para uma festa ir para fazer qualquer outra coisa que você goste muito você iria e você iria fácil e o inimigo ele sabe exatamente onde te atacar e ele te ataca lá onde você onde mexe com você exatamente afinal ele te conhece então entenda que você precisa vencer essa guerra espiritual estou falando no domingo porque é um dia um dia clássico mas obviamente tem outros dias de culto na igreja que você costuma ir culto de doutrina culto de oração culto da juventude o círculo de oração a escola dominical estou falando do domingo que é um dia universal e existe essa guerra espiritual ei amada fico alerta aí para você esse cansaço que bate em você na hora de ir para o culto ele não é físico é um cansaço espiritual é um cansaço de quem precisa melhorar muito espiritualmente e quando você vence uma vez você se torna mais forte para vencer a próxima então não se renda não se renda não se entregue não desista vá à casa do senhor se você não foi ontem você tem oportunidade de ir durante a semana coloque na sua agenda e pode chover canivete aconteça o que acontecer mas vá vá porque Deus tem algo com você mas não não se entregue frustre os planos de Satanás se levante seja determinado é o que a palavra de Deus está dizendo a você libere as flechas da vitória quando você vence a sua a sua fraqueza quando você vence esse cansaço espiritual que você pensa que é físico para ir à casa do senhor você está liberando mais uma flecha da vitória Deus estava dizendo aqui Geoás eu quero dar vitória a Israel mas ele não teve fé suficiente para se levantar e no seu caso tomar um banho vestir a roupa para ir para o culto ele não teve fé para lançar a flecha quando Deus diz a você mãe seu filho já dormiu passa lá na porta do quarto dele entra põe a mão na cabeça dele e ora por ele aí você diz ah eu vou orar outro dia eu oro você está perdendo a oportunidade de lançar mais uma flecha da vitória e todas as vezes que você deixa de lançar uma flecha da vitória você está perdendo a oportunidade de vencer batalhas você está entendendo você está perdendo a oportunidade de destruir inimigos Eliseu o profeta ele disse assim ô Jeovás a vitória já está nas tuas mãos Deus prometeu livrar Israel do inimigo mas você precisa agir é a mesma coisa que Deus fala para você nessa manhã ô meu filho você só precisa agir eu quero te dar vitória você só precisa lançar as flechas você só precisa de determinação confiar que o Deus que mandou ele capacita você a fazer que o Deus que permitiu o desafio ele te capacita a vencer o desafio aleluia Deus te entregou as flechas você só precisa lançar você já entendeu que as flechas você já tem você já tem o dom você tem a força você só precisa desenvolver essa força você está entendendo que Deus está falando com você minha amada você que se sente fraca ei você já tem a força você só precisa desenvolver a força ok Clarice eu entendi eu tenho a força eu preciso desenvolver a força como é que eu desenvolvo a força exercitando ok como é que isso aqui é a mesma lógica de quem faz exercício físico como é que eu exercito enfrentando enfrenta enfrenta o desafio não não recua não desiste não desiste qual é o teu desafio no dia de hoje o desafio do rei Geoás eram os inimigos que estavam prestes a atacar Israel estava em guerra aquele povo Deus havia prometido livrar mas Geoás precisava tomar atitudes Deus já prometeu livramento sobre a tua casa mulher agora você precisa se levantar dessa sua comodidade espiritual você precisa erguer a sua cabeça e parar de falar que você é derrotada que a tua família ela já está destruída que o teu casamento já acabou ei peça a Deus nessa manhã Deus lava-me por dentro limpa essas palavras da minha boca derrota não é coisa de cristão como diz aquela canção antiga eu não posso confirmar que sou um derrotado diante de mim mesma diante do céu diante dos inimigos diante da terra eu não posso ficar declarando esse discurso de derrotado o tempo todo não eu não sou órfã eu tenho um pai eu tenho um dono eu tenho um Deus mulher levanta tua cabeça Deus é contigo você já é muito mais do que vencedora ele espera que você atue com fé com ousadia com determinação e determinação fala de coisas que eu não quero fazer mas eu faço e determinação fala de sentir medo mas ir com medo mesmo você acha que Davi diante daquele gigante Golias por vezes ele também não olhou para o seu tamanho e o tamanho do gigante obviamente sim afinal Davi ele não era cego ele sabia que o gigante tinha um tamanho muito superior ao dele ele sabia também que o gigante Golias aquele que desafiava o exército do Deus vivo era um homem experimentado de guerra muito forte muito capaz de destruir aquele exército todo e destruir Davi em um segundo mas ele foi e é isso que Deus espera de você não tenha medo dessa guerra que está se levantando dentro da sua casa olhe para Deus olhe para cima e agora olhe para você e entenda quem você é em Deus você não é um fracassado Deus vai te dar habilidade para sair desse furacão ele não vai deixar você morrer não para de chorar enxuga essas lágrimas para de ficar murmurando se lamentando para de querer se entupir de remédio para de ficar dizendo que você vai perder sua sanidade mental para de ficar afirmando essas negatividades você vai vencer Deus já te deu força Deus já te deu habilidade Deus Deus vai te dando estratégia ao longo do caminho vai exercitando que da sua boca saiam palavras de bênção e não de maldição lança as flechas lança as flechas lança as flechas veja o que aconteceu eu já estou finalizando aqui nós já vamos orar mais cinco minutinhos e a gente ora vai se preparando para orar e eu quero que você vá aqui no youtube eu estou no canal Clarissa Tess estou aqui com quase cinco mil pessoas no canal do youtube Rádio Novas de Paz cinco mil pessoas que estão aguardando o momento da oração chega lá com a gente para orar também e já coloca aqui o seu pedido de oração coloca o nome da sua família eu também vou colocar aqui oração pela minha família e eu já vou terminar essa mensagem a gente já emenda com oração tá bom escuta aqui você entendeu que Eliseu mandou Geoás lançar as flechas o rei cada flecha que ele lançasse com ousadia com determinação significava a vitória sobre os inimigos ele só teve força para lançar três flechinhas tá, tá, tá e a gente faz mais ou menos isso a gente começa algo mas não vai até o fim não faz com intensidade não deixa a nossa fé crescer a gente desiste a gente vai sem convicção a gente olha apenas para a nossa fraqueza ei, para de ficar olhando para as suas fraquezas para de ficar olhando as vezes que você desistiu para de ficar olhando as vezes que você foi inconstante Deus tem uma nova história para você nós não podemos ser moldados pelo que nós já fomos você tem que olhar para você e se comparar com quem você foi antes para você entender que você cresceu e você é capaz de crescer mais a gente fica se comparando muito com os outros a gente quer comparar a nossa vitória com a dos outros o nosso tamanho com o tamanho dos outros compare-se com quem você já foi aí você vai entender hoje eu sou mais forte eu posso ser mais ainda então pare de olhar a sua inconstância anterior e comece a olhar lá na frente e com Deus você vai ser uma pessoa constante você vai conseguir começar um livro e terminar de ler aquele livro você vai conseguir em nome de Jesus você vai conseguir começar esse curso e terminar esse curso você vai conseguir dirigir esse ciclo de oração você vai conseguir sim frequentar a escola dominical você vai conseguir sim ser perseverante no seu casamento você vai conseguir sim nem fechar a sua boca quando você tem vontade de falar umas bobagens você vai conseguir você não conseguiu ontem mas hoje você vai conseguir amanhã você vai conseguir você está entendendo diga assim eu vou conseguir será que as esposas podem dizer nessa manhã em nome de Jesus eu vou conseguir sim fechar a minha boca quando eu quero falar algumas coisas diga eu vou conseguir eu vou conseguir se você puder digita aí você que está no Youtube diga assim eu vou conseguir fechar a minha boca os maridos também porque mulher gosta de falar mais um pouco né eu vou conseguir pois bem a gente limita a bênção de Deus com a nossa inconstância também quando a gente age sem determinação quando a gente diz assim ah eu sou assim mesmo eu nasci assim eu cresci assim eu vou morrer assim a gente limita as bênçãos de Deus não limite você pode até ter se tornado o que você não queria ter se tornado você pode até ter se tornado uma pessoa extremamente intolerante você não aguenta muita coisa mas isso não significa que você precisa terminar a sua vida sendo intolerante você pode melhorar e eu pergunto o que é que você pode melhorar hoje você pode melhorar o que tem muita coisa né eu quero dizer que Deus já te deu força pra isso exercita melhore faça o que você acha que você não consegue fazer você está entendendo o que Deus está falando com você minha filha faça aquilo que você acha que você não consegue fazer e eu vou te mostrar que você é capaz de fazer porque você tem dono porque você tem paz porque você tem Deus e ele quer ver você entregando-se totalmente como uma criança que se lança nos braços do seu pai ela se lança sem medo e a criança quando ela está ali naquela atitude de se jogar nos braços do pai mesmo que seja numa brincadeira ela sorri e o pai também se alegra porque o pai acha interessante como aquela criança confia nele como é bom né quem nunca brincou com seu filho de vem corre pula aqui no meu braço volta a criança gosta dessa brincadeira o pai também a mãe também gosta dessa brincadeira porque isso fala de entrega é gostoso o abraço Deus está dizendo meu filho minha filha se lança no meu braço sem medo confia com determinação se entrega totalmente sem medo Deus ele quer que você jogue todas as flechas esse é o caminho para a vitória e aí a gente aprende que Jeoás o rei ele perdeu a oportunidade de vencer as batalhas porque ele não liberou todas as flechas que Deus deu entenda o que Deus deu para você ele quer que você use eu já vou orar mas você sabe que Deus ele te deu dons ele te deu talentos e você precisa disparar essas flechas você precisa usar o que Deus te deu eu vejo eu vejo aqui que Jeoás o rei ele teve apenas as vitórias proporcionais as flechas que ele lançou a bíblia me fala e registra aqui as três vitórias do rei Jeoás e Eliseu fala para ele ó Jeoás você só lançou três flechas Deus ele poderia ter te dado muitas e muitas e muitas vitórias se você tivesse agido com fé com determinação se você se lançasse nos braços do seu pai por completo mas você Jeoás você só lançou três flechas então foram três vitórias só três guerras que ele venceu e a bíblia confirma isso o que você está pedindo a Deus você está pedindo a Deus crescimento na sua vida profissional você está pedindo a Deus na sua vida familiar algo específico você está pedindo a Deus algo na sua vida espiritual para de fazer as coisas pela metade Deus hoje ele te aperta com essa palavra ele diz a você para de fazer as coisas pela metade para de parar para de parar no meio do caminho para de ser inconstante no que você faz para de ser frouxo para de ser medroso para de achar que você é um fracote um nanico para de achar que você é um cachorrinho vira lata igual eu contei a história aqui do nosso cachorro que é um pitbull mas ele não sabe ele acha que ele é um ele acha que ele é um um pudulzinho ele morre de medo qualquer cachorrinho que chega perto dele ele corre ele se esconde ele não sabe que ele poderia engolir aquele cachorro em um segundo destroçar com a força da sua mandíbula você está olhando para um problema como um nanico enxergue-se grande não é grande para para pisar os outros não enxergue-se grande para vencer os gigantes da sua vida ei amada olha para você agora será que você pode olhar para você e dizer assim Deus muda a minha visão sobre mim mesmo enxergue-se grande para de se enxergar pequeno incapaz indefeso esquecido escanteado miserável nós somos nós somos mesmo se a gente decidir depender da nossa própria força a gente é tudo isso e mais um pouquinho mas quando você olha para você mesmo diante de Deus sabendo quem Deus é em você ah enxergue-se muito maior do que o gigante que Deus permitiu estar na tua frente e jogue todas as tuas flechas pode lançar uma por uma para finalizar eu quero que você diga assim comigo eu vou lançar todas as flechas que Deus me deu eu vou lançar diga mais uma vez eu vou lançar todas as flechas que Deus me deu que Deus me deu eu até escrevi aqui eu gosto de escrever também para eu não esquecer eu vou lançar todas as flechas que Deus me deu eu até já escrevi aqui no Youtube no canal Rádio Nova de Paz oficial e eu vou lançar